Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Divix, espero que esteja tudo maravilhosamente bem com vocês. Trago aqui no canal conteúdos diversos de Mu Online, os quais eu jogo e também dos quais eu faço parte da administração. Mas aqui, vamos tentar na maior parte do tempo ter um contato do Divix jogador juntamente com vocês que são jogadores, ex-jogadores e novos jogadores de Mu. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória de colaborador até sub-administrador do Muay e também que faço parte da administração do Davius Mu. Eu comecei no Muay no final de 2017, eu jogava outro servidor, joguei por 12, 13 anos se eu não me engano. E quando eu comecei no Muay, o intuito era só jogar mesmo, depois eu criei o canal pra trazer ali alguns vídeos, alguns tutoriais pra galera, pra ajudar os iniciantes. Depois eu comecei a prestar suporte lá no Facebook, no grupo dos revendedores autorizados. Depois eu comecei a prestar suporte no fórum e no início de 2018, março de 2018, eu adentrei a equipe do Muay com o cargo de colaborador, que é o primeiro cargo ali dentro da Staff. Depois eu me tornei moderador e depois eu me tornei game master. Tudo isso num espaço aí bem curto, de menos de um ano eu de jogador a GM. Depois, enquanto eu já estava de GM, o ex-sub-administrador foi suspenso por ter quebrado alguns termos de serviço e ficou ausente por volta de 60 dias. Nesse tempo eu comecei a ter um contato ali com o admin, né, que é o Bruno, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar esse nome. E comecei ali a fazer algumas lives no canal oficial, comecei a ajudar em alguns testes, comecei a ajudar em algumas atualizações. E depois veio o meu convite para me tornar moderador global, que é o primeiro cargo aí dentro da administração do jogo. Depois, com a saída do ex-sub-administrador, eu me tornei sub-admin, né. Hoje eu sou sub-admin, né, almejo, claro, ser admin um dia, esse dia ainda vai chegar. É uma realização pessoal, não que vá mudar muita coisa no que eu já faço hoje, porque eu já tenho muita autonomia perante algumas coisas, já participo direto das decisões. Mas, eu almejo, né, ter o cargo vermelho ali, acho que vai ser uma coisa marcante, né, de jogador admin do Malway. É, cara, eu sempre fui da staff, né, sempre joguei, assim, mu. E no outro servidor também eu fazia parte da staff e aqui no Malway também eu fiz parte da staff em minha grande parte da minha história, né. Sempre fiz por gostar, sempre fui CL, moderador, GM, moderador global e sub-administrador. Sempre foi uma parada que eu fiz por gostar. Obviamente que depois de moderador global e sub-administrador eu passei a ter ali uma remuneração, né. Hoje o Malway e o Davos Mu são o meu trabalho, eu não trabalho fora mais, trabalho apenas com a administração de Mu hoje. É uma coisa que eu amo o que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço. Não faço nada com o sentimento de que estou fazendo obrigado, o dia que eu tiver que fazer com o sentimento de que estou fazendo obrigado, certamente estou trabalhando no lugar errado. E já trabalhei em locais onde eu tinha que fazer muitas coisas obrigado e não por gostar. Mas hoje, graças a Deus, eu trabalho com uma coisa que eu amo, que eu sou apaixonado, que é trabalhar com Mu, que é trabalhar com comunidade ali. É uma parada que eu realmente gosto. Cara, trabalhar com a administração de Mu é basicamente ser cobrado 24 horas por dia. Ah, Divi, você trabalha 24 horas por dia? Não. Mas em que sentido? Se o cara está logado aqui no jogo, ele toma um DC, se o item dele some, se o jogo dele, se ele é roubado por um cara, por exemplo, cara, aquele cara vai lembrar de você ali, o admin, o sub-admin, aquelas pessoas que tem ali um contato principal da administração, o cara vai lembrar de você na hora. O cara vai tomar um DC e vai soltar bem assim, ó. É foda, né, mano? Os caras ficam aí enchendo o rabo de dinheiro e não colocam uma conexão boa aqui. Ficam tomando DC nessa merda, esses administradores mercenários do caralho. Então, isso é ser cobrado 24 horas. E claro, galera, obviamente, que você tem que estar de fato ali ligado 24 horas. Como assim? Cara, se, por exemplo, for num domingo, 6 da tarde, o jogo cair, os servidores desconectarem todos, não tiver como entrar no jogo. Vocês acham que um jogador vier me reportar ou reportar ao Bruno, ou o jogador vier reportar pra mim ou for reportar ao Bruno, você acha que eu vou chegar lá no domingo, 6 da tarde, eu vou mandar assim, ó. Bruno, cara, temos um problema no MalWake, eu vou ligar pra ele urgente e tal, então ninguém tá conseguindo conectar. Vocês acham que ele vai me responder assim, ah não, Divi, que se hoje não dá não, cara, é domingão, 18 horas, deixa isso pra amanhã, deixa a galera off até amanhã. Cara, isso não existe. Todo dia, toda hora, é hora. Aconteceu uma coisa urgente, pode ser 3, 4, 5, 6, 7 da manhã, de qualquer dia, qualquer momento, Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, aconteceu um problema ali urgente, que não pode esperar, ele vai ser resolvido, tá? Obviamente, quando um jogador tem um problema, ah, sumiu um item meu, isso num final de semana, num domingo, alguma coisa, você geralmente fala com o cara ali, ô parceiro, aguarda aí o próximo dia útil que a gente vai estar olhando pra você, porque não é uma questão que depende ali apenas de mim, suba de mim e do Bruno, que somos quem estamos aí 24 horas antenado. Os programadores também, só que geralmente são acionados aí em casos mais urgentes, né? Então, assim, basicamente, é você ser 24 horas cobrado. Por exemplo, às vezes eu tô lá no Discord público do Malway com a rapaziada lá, com os jogadores, com os membros da staff, jogando outros jogos, às vezes eu gosto de jogar ali um fifinha, jogo ali um rpzinho, a rapaziada fica, alguns, né, ficam ali. Cara, o cara tá aí, ó, por exemplo, 10 da noite, que é geralmente o horário que a gente joga, 9, 10 da noite ali, o cara fala, ah, mano, faltando negócio do jogo, o cara tá jogando outro jogo. As pessoas, às vezes, nos cobram realmente 24 horas até nos nossos momentos de lazer, de descanso. Mas é uma cobrança boa, faz você querer evoluir cada dia mais. Hoje, pessoal, de fato, eu sou suba de mim, né? Mas participo ali das decisões juntamente com o Bruno, faço ali um papel de um administrador, eu diria, né? Tomo algumas decisões sozinho, participo diretamente das decisões que o Bruno vai tomar, pede minha opinião, a gente participa ali juntos, também com outras pessoas da equipe, com programadores, e quem tiver destinado ali ao assunto que tá sendo tratado. Então hoje, cuido da parte de suporte mais específico, resolvo alguns problemas mais críticos, administro a staff, que são as pessoas que tornam o meu trabalho mais fácil, que são os colaboradores, moderadores, game masters. Sem eles, certamente, o trabalho do Diviq seria muito mais difícil. Então eles são pessoas que me auxiliam e tornam a minha caminhada ali dentro da administração mais tranquila, tá? Em questão das decisões, pessoal, obviamente, as decisões, algumas são tomadas pelo Bruno, ele apenas me notifica ali alguma coisa que ele tem que fazer de caráter de urgência. Outras coisas, por exemplo, vamos fazer uma promoção nova, vamos fazer um evento, vamos fazer um update, vamos fazer uma atualização. A gente compartilha, a gente divide ideias, justamente pra gente andar alinhado. Por exemplo, ah, Bruno, vou fazer tal evento esse final de semana. Precisa ele pedir autorização? Não, não preciso. Mas eu chego ali e aviso pra ele, pra que ele fique alinhado, pra que depois, se acontecer um problema, acontecer qualquer coisa, a gente saiba que nós estamos ali trabalhando juntos. Então eu saiba os passos dele e ele saiba os meus. Assim é bom que a gente se mantenha aí devidamente alinhado, juntamente com ele, eu, os demais membros da equipe de desenvolvimento, seja de programação e outros que trabalham aí para que o Maui e o Davis Mu existam, tá? E basicamente, pessoal, é isso, tá? Hoje é um trabalho, assim, que requer muita atenção, muita dedicação. Parece ser fácil, mas não é fácil, tá? Obviamente que a parte financeira ali é importante, todo mundo trabalha em prol do dinheiro, mas só pela grana, certamente não é fácil trabalhar na administração de Mu, cara. Porque, assim, às vezes você tem que se abdicar de sair pra um lugar, às vezes você tem que virar uma noite acordada e resolver um problema, às vezes você não pode... Às vezes você tá num lugar e tem que vir embora porque teve um problema, é urgente. Então, assim, basicamente é um serviço, é um trabalho ali, como qualquer outro, mas tem as suas peculiaridades, né? É um trabalho que te requer muita atenção, muita dedicação aí. E, além disso, existem outros conta-tempos nesse meio do caminho, né? Às vezes jogadores ali um pouco difíceis de lidar, pessoas que te xingam, te ameaçam, e às vezes tomam um banimento, acham que o banimento é o Divix que deu, quando, na verdade, se o Divix estivesse aqui ou não estivesse, o banimento seria aplicado do mesmo jeito. E a pessoa foi banida pelo Maui, por ter quebrado os termos de uso. Às vezes a pessoa recebeu uma punição por quebrar os termos de uso e acha que é o Divix, que o xingar o Bruno vai resolver, quando, na verdade, tudo o que acontece é o Maui e o Davis Mu sempre em primeiro lugar e o futuro deles também, tá? Então, pessoal, esse é o primeiro vídeo que eu fiz sobre esse assunto. Vou deixar aqui embaixo, em aberto, os comentários para vocês deixarem aí perguntas, curiosidades que vocês tenham. E se a interação for bacana, se esse vídeo tiver bastante like, bastante pergunta, eu trago uma parte 2 dele aqui para vocês respondendo essas perguntas. Tamo junto demais, um forte abraço do Divix, Valeu, falou, fui!